E é o meu convidado nesta jornal de noite, o ministro Jorge Santos, ministro das Comunidades. Muito boa noite. O que é que no Sal vai ser discutido que pode gerar este movimento global em prol da diáspora? É um momento único o que nós vamos viver nos dias 12 e 13 na Ilha do Sal. Vamos ter a diretora-geral da Organização Internacional de Migrações, a Amy Pope, que é uma das agências das Nações Unidas importantes pela temática das migrações que hoje marca a atualidade mundial. E também nós estamos numa zona onde a OIM também tem muita atenção. Com certeza, muita atenção e muitas ações. E nós no Sal, já há um ano que estamos a trabalhar com a OIM, no sentido de organizar esta conferência internacional sobre a diáspora e o desenvolvimento. Ver e focar no lado positivo da diáspora a nível mundial, mas com um enfoque muito especial nas boas práticas cabo-verdianas. Ou seja, como ver o impacto que a nossa diáspora, as diásporas mundiais têm no desenvolvimento dos países onde vivem, mas também o impacto que têm na criação de soluções para o desenvolvimento dos seus países de origem. Portanto, é esse binómio de interesses que nós vamos discutir no Sal, onde vamos cruzar experiências, vamos cruzar boas práticas, vamos discutir temáticas importantes como... Aliás, a conferência baseia-se em quatro temáticas fundamentais. Por exemplo, eu li que Cabo Verde vai querer apresentar boas práticas. Dê-me um exemplo de uma boa prática que temos feito a nível governamental e que poderia ser replicado a nível internacional. Por exemplo, o ecossistema de facilidades fiscais e também de facilidades que nós criamos em Cabo Verde para a atração do investimento da diáspora, em termos de remessas financeiras, hoje é tido como um caso de estudo de outros países a nível mundial. Portanto, Cabo Verde consegue neste momento, já neste momento, ter em remessas financeiras, investimentos diretos e empreendedorismo social uma participação da diáspora que é aproximado de 34% do produto interno bruto de Cabo Verdeano. Eu penso que é muito superior, por exemplo, ao somatório de todo o investimento externo e a ajuda pública ao desenvolvimento. Cabo Verde vai colocar uma questão que é o seguinte. Eu há dias li que, por exemplo, os israelitas criaram um banco de desenvolvimento que é financiado pelo dinheiro, pelos fundos de a diáspora. Esta também não poderia ser uma solução que poderíamos usar aqui em Cabo Verde. É uma das soluções que nós vamos discutir no sábado. Neste momento, estamos a criar um ambiente, aqui em Cabo Verde também, já apresentamos esse projeto em Boston, no último fórum empresarial de Cabo Verde com a sua diáspora dos Estados Unidos, que é justamente onde alguns bancos comerciais cabo-verdeanos apresentaram a possibilidade de criação de fundos financeiros e fundos de garantia. Ou seja, ao invés dos cabo-verdeanos da diáspora investirem em contas a prazo, investirem em fundos de desenvolvimento. Ou seja, é uma forma. Porque investir também em remessas financeiras em contas a prazo já é um grande benefício para a economia cabo-verdeana. É um grande lucro para os bancos também. Mas é um grande lucro para os bancos comerciais. Mas será ainda um melhor lucro para os cabo-verdeanos, detentores dessas contas, se investirem em fundos, porque aí poderão rentabilizar melhor o seu dinheiro e isto vai apoiar ainda mais a economia cabo-verdeana. É uma forma de pôr este capital, que em 2022 atingiu 375 milhões de dólares americanos e que em 2023 houve uma ligeira diminuição de 4,3%, mas que também está neste primeiro semestre de 2024 a crescer. Ou seja, estamos sempre acima de 250 milhões de dólares americanos a nível global. Isto é um capital grande. Se parte desse capital entrar na economia real, essa é uma das temáticas que nós vamos discutir no saldo. Como rentabilizar melhor o investimento da diáspora cabo-verdeana em fundos de investimento, em contas a prazo, em investimentos na imobiliária direta ou também no mercado de capitais. Por exemplo, agora, outra solução é o mercado de capitais. É o lançamento da diáspora bond. Lançou-se o BlueX na economia marítima, na economia verde. Agora está-se a pensar em lançar o Blue Bond ou títulos da diáspora para projetos estruturantes. Levar que sejam títulos a nível privado, de empresas privadas, seja títulos a nível público. E isto vai permitir o quê? Vai permitir o ressurgimento do mercado secundário. E que permitirá também o capital da diáspora entrar, rentabilizar mais e entrar no financiamento do processo de desenvolvimento, como acontece no Israel, como acontece na Irlanda, como acontece na Costa Rica, como já está a acontecer na Colômbia e possivelmente acontecer também aqui em Cabo Verde. É uma forma de trazer, de diversificar o investimento da diáspora. Essa é uma boa prática. Por isso é que nós dizemos, o primeiro ponto da nossa Conferência do Sal é criar pontes. Pontes do quê? Entre a diáspora e os países, entre a diáspora e os governos, entre a diáspora e os sistemas financeiros, entre a diáspora e o setor, e o desenvolvimento do setor privado. É neste trinômio que nós teremos a primeira temática da nossa conferência. A segunda temática é o capital humano. Por exemplo, são as soluções transnacionais, a nível de saúde, a nível da educação, por exemplo, que é outra porta forte. Porque muitas vezes, quando falamos da diáspora, falamos mais no aspecto financeiro das remessas, no aspecto económico e financeiro. Mas para mim, por exemplo, neste momento, com a experiência que já vamos tendo na gestão da diáspora, o capital humano é quem potencia tudo. Como é que o capital humano poderia ajudar nesta equação? Por exemplo, neste momento, já temos um grande movimento de cabo-verdeanos especialistas. Eu vou dar só um exemplo. Na área da saúde, por exemplo. A Sociedade Médica United States Cape Verde, que já detém mais de 200 especialistas. Há dias também conheciam um grupo de médicos brasileiros também. Também. Quer médicos que vivem no Brasil. Igualmente, essa sociedade já estão médicos brasileiros a associar a essa sociedade. Também temos as associações portuguesas. Associações na Bélgica, na Holanda. Agora apareceu também no Senegal. Ou seja, são técnicos de cabo-verdeanos e de origem cabo-verdeanos que estão a fazer propostas muito concretas e estão a participar no acrescentar de valor ao Sistema Nacional de Saúde. A fazer coisas que estão muito positivas para os cabo-verdeanos, para o seu bem-estar. Por isso que a segunda temática da nossa Conferência do Sala são soluções transnacionais, o caso da saúde na criação de soluções adicionais para criar valor. Mas também vamos discutir outra questão importante. Porque quando falamos da diáspora, estamos a falar do setor privado. São investidores e investimentos inovadores. Por exemplo, na economia azul ou na economia verde, por exemplo. Hoje, por exemplo, já temos... Eu posso dar um exemplo. A Nortuna, que é um empreendimento que está em São Vicente, que é na área da aquacultura, não é? Que é um empreendimento e é um projeto inteiramente idealizado e pensado por técnicos da comunidade cabo-verdeana na Noruega, conseguiram influenciar esse projeto para Cabo Verde e hoje é um dos projetos com grande perspectiva de desenvolvimento. Mas poderiam funcionar como um player, como alguém que fizesse o lobby económico para que os investidores viessem para os prejuízos purizados. O imigrante poderá funcionar e já está a funcionar como catalisadores verdadeiros para fazer com que as coisas aconteçam a nível da inovação, a nível da economia azul, da economia verde, por exemplo, na área das tecnologias, mas também na área dos investimentos, na área do capital humano e, entre outras atividades, para não falar da cultura, do desporto. Portanto, aqui temos um potencial grande. A nossa diáspora e as diásporas africanas e mundiais são potenciais essenciais e endógenos que podem agregar valor ao processo de desenvolvimento. Portanto, a nossa Conferência do SAL é discutir a diáspora e desenvolvimento e nunca deixar ser levado por uma ideia negativa que existe das migrações. É só ver o lado negativo, o lado do problema, não temos que ver pelo lado positivo. O papel que a diáspora faz nos países desenvolvidos... Mas estes problemas também obrigam-nos a encontrar soluções. Com certeza. Por isso nós vamos debater boas práticas e, no final, e na segunda parte da nossa Conferência, vamos lançar ação global para as políticas públicas da diáspora. E essa é uma proposta que saiu também da Declaração de Dublin, da 2022, em que Cabo Verde é subscritor e que nós participamos. E quais serão as linhas mestras dessa ação global? As linhas mestras dessa ação global é definir as áreas prioritárias de investimento da diáspora. Como alinhar políticas públicas? Por exemplo, Cabo Verde hoje já tem essa participação de 34% no PIB. Porquê? Porque têm tido políticas públicas alinhadas com a atração desse investimento. daí a justificação de nós acolhermos essa Conferência na Ilha do Salto. Portanto, o argumento que nós apresentamos às Nações Unidas, ao IEM, para trazer essa Conferência Mundial para Cabo Verde, foi justamente isto. Porque Cabo Verde, sendo um pequeno país insular, tem práticas muito positivas. Por isso é que vamos fazer aqui. E vamos introduzir Cabo Verde na história das migrações. Porque a partir de agora vamos falar da Declaração de Dublin e do lançamento da ação global em Cabo Verde na Ilha do Salto. E olhando para esta Declaração de Dublin em traços historais, o que é que ela define? A declaração, a principal recomendação da Declaração de Dublin é associar a diáspora ao processo de desenvolvimento. Ou seja, que a diáspora é um recurso essencial para o desenvolvimento dos países. Na sua política nacional para o desenvolvimento económico, para resolver os seus problemas sociais, para a eliminação da pobreza também nos nossos países e para fazer face aos grandes desafios de cada país. É o que nós estamos a ver em Cabo Verde. Quando nós analisamos Santo Antão a Brava e aqui na Cidade da Praia em particular ou Cidade de São Filipe ou São Vicente ou Somada, vamos ver qual é o nível de investimento da diáspora neste momento. Não só na área do turismo, dos transportes, da imobiliária, do comércio. Mas eu conheço muitos investidores que vêm da diáspora e que se queixam que o governo às vezes tem uma política muito dura em matéria fiscal, o que a priori desincentiva os investirem em Cabo Verde. De que forma o governo responde a estas preocupações? Eu penso que esta preocupação já está sendo ultrapassada. Neste momento, o ambiente que nós temos com a diáspora é muito diferente. Porquê? Porque é muito atrativo o grupo ou o conjunto dos incentivos e das facilidades à diáspora. A começar pela gestão das pequenas encomendas, passando pela renúncia fiscal e também pelas isenções fiscais para o investimento. Isenção fiscal para aqueles que retornam com o seu capital. Por exemplo, nós falávamos nas contas da diáspora, as remessas. Porque as remessas vêm porque existem isenções fiscais que garantem à partida um ganho para a pessoa que faz essa mesma conta. Igualmente, eu falei, por exemplo, do mercado de capitais, o diáspora bonde. Porquê? O orçamento de Estado cria uma norma, uma facilidade fiscal que isenta também em 10% os impostos na compra de cada título. Por isso é que foi um sucesso agora, por exemplo, no lançamento dos 27% detidos pelo Estado de Cabo Verde na Caixa Económica de Cabo Verde, onde passaram de meia dúzia de donos para mil e tal donos. Isto foi um sucesso, foi um bom exemplo. Assim como todas as privatizações estão abertas à participação da diáspora. Porque conseguiu-se no normativo das privatizações que pelo menos 5% das ações sejam detidas e adquiridas e adquiridas pela diáspora de Cabo Verde. Assim como pode ser 5, 10, 15, mas no mínimo 5. Isto implica. Por isso são essas práticas. Mas eu tenho outro exemplo que eu posso dar que nós vamos apresentar que é, no Sálio que vamos discutir, que é a plataforma de ligação e de conectividade com a diáspora. Boa política para a diáspora é comunicação. É como fazer essa conectividade funcional. É como encurtar a administração para encurtar as burocracias. deduz usando as novas tecnologias com o portal onde... Há dois anos com o lançamento do portal consular Cabo Verde, por exemplo, já é possível um passaporte em três dias. Já é possível um registro criminal na hora. Já é possível resolver todos os problemas, toda a prestação consular de Cabo Verde a um clique. E isto é uma evolução grande para a diáspora. Inclusive dessa experiência do portal consular hoje está sendo aproveitada pelo Estado de Cabo Verde e o Governo lançou há bem poucos dias a unidade dos serviços públicos cabo-verdeanos. Ou seja, agora não será só o portal consular de Cabo Verde. Isto desaparece, será o portal dos serviços públicos cabo-verdeanos. Quem está em Santo Antão, em São Vicente, está em Rincão ou que está em São Filipe ou na Cova Figueira é um clique. Ele tem acesso a todos estes serviços de forma digital. Ou seja, a transição digital que está a decorrer neste momento em Cabo Verde tem um impacto grande e então vamos apresentar isso com boa prática. Porque nós conseguimos dar passos em pouco tempo e que está, hoje é caso de estudo, por exemplo, conseguimos evoluir mais do país como Portugal. Portugal ainda não se consegue fazer um passaporte online. Mas nós já podemos fazer um passaporte online. Ter a dimensão facial, fazer os pagamentos, ter os dados biométricos e com segurança e um passaporte alinhado às melhores práticas de segurança da OCDE e da União Europeia. E isto, e também, isto tudo foi montado com parcerias, também com a União Europeia, com Portugal, com os Estados Unidos. Ou seja, Cabo Verde nunca esteve só nessa modernização. Mas são evoluções que carecem de um debate em alinhamento com os outros países. Por isso é que vamos ter mais de 250 participantes nesta conferência. Vamos ter praticamente muitos países da América Latina, desde a Argentina, desde o Chile até o Canadá, asiáticos, africanos, todos os subscritores da Declaração de Dublin e também outros que vão subscrever essa ação na Ilha do Sá. Deduzo que desta reunião sairá uma declaração final. O que é que Cabo Verde gostaria de olhar ou inscrever neste documento? Olha, essencialmente é a valorização e alinhamento das políticas públicas nacionais para permitir, não é? O potenciar o investimento da diáspora. Ou seja, ter a diáspora Cabo Verde nos seus recursos como uma matriz para o planeamento nacional. Ou seja, que isto é algo é algo fundamental que nós vamos discutir também no Sá, porque hoje é impossível pensarmos em ser um país desenvolvido se nós não conseguirmos essa união e trazer e unir toda a nação Cabo Verdeana. Temos 500 mil habitantes residentes, mas temos mais de 1,5 milhões da diáspora. E, como sabe, neste momento está já a decorrer o mapeamento da diáspora Cabo Verdeana. Mas agora, como é que está este processo? O mapeamento está a decorrer, neste momento já em curso, já com ações, iniciamos com alguns pontos de piloto, por exemplo, caso de São Tomé, caso de Portugal, e agora vamos saltar também para os Estados Unidos da América. É um trabalho para dois anos, é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho inovador, porque é o primeiro mapeamento desse tipo que está a decorrer e que também é uma boa prática que nós vamos apresentar no salto. Ou seja, todos os países detentores da imigração ou da diáspora devem, essa é a nossa proposta, avançar também para o mapeamento. Porque sem conhecer a nossa diáspora, saber quantos são, quem são, o que fazem, qual é o seu nível, isto dificilmente estaremos a montar as melhores políticas públicas. Não lhe posso deixar de fazer uma pergunta que é o seguinte, muitos caverdenes emigraram para a Europa nos anos 70. falo concretamente das situações que eu conheço, por exemplo, em Portugal e Holanda. Não descontaram para a segurança social, hoje chegaram à reforma e estão com uma mão à frente, outra mão atrás. O governo de Cabo Verde já parou para conversar com Lisboa ou com AIA sobre estas questões? Está no centro do debate e já com casos já resolvidos. Caso de Portugal, caso de Luxemburgo, está em debate na Holanda, por exemplo, está a ser discutido também a nível de Espanha, também já existe o acordo, ou seja, Cabo Verde tem o acordo com a Itália, está resolvido com os Estados Unidos, ou seja, esta matéria está sendo discutida com os parceiros, depende dos acordos, de portabilidade social que nós vamos tendo com os países. Mas posso lhe dizer que a diplomacia cabo-verdeana tem sido muito agressiva a este nível porque é uma exigência. As pessoas, neste momento, já estão na idade de reforma e então o tempo que descontaram em Cabo Verde querem que seja também contabilizado no seu tempo. Mas há quem nunca descontou em Cabo Verde e que emigrou cedo e que começou a trabalhar. Sim, mas tem aqueles que descontaram aqui e emigraram e é uma questão de portabilidade e é uma relação entre a instituição de segurança social do país onde vivem e o ENPS cabo-verdeano. Portanto, o ENPS tem estado no centro dessa discussão e é uma matéria que está em curso e nós esperamos que tenha evolução, mas isso não depende só de Cabo Verde. Depende de Cabo Verde e também da boa vontade ou da capacidade da recepção da nossa proposta de portabilidade com os países que acolhem a nossa diáspora. Mas estamos a trabalhar neste sentido. Agradeço ao Ministro Jorge Santos. A Ilha do Sal recebe uma conferência internacional da Organização Internacional das Migrações em colaboração com o Cabo Verde. O encontro será realizado nos dias 12 e 13 na Ilha do Sal.